Domingo, o Centro de Criatividade vai realizar uma programação que envolve exposição de artes, palestras, rodas de conversa e muito mais. A nossa repórter Aline Aragão volta ao vivo para falar sobre esse evento lá no Centro de Criatividade. Aline, é com você. Isso mesmo, Tamiris. É o Encontro da Diversidade Cultural, um evento para toda a família. Começa às 8 horas da manhã, como você disse, lá no Centro Cultural. Eu estou aqui, perdão, no Centro de Criatividade de Aracaju. Eu estou com a Frânio Reis e também com o Fábio Danto, os organizadores desse evento. Primeiro, eu converso com a Frânio para saber o que a gente vai encontrar lá, qual a programação, que evento é esse. Bom dia. Bom dia a todos. O nosso Encontro da Diversidade Cultural vai acontecer lá no Centro de Criatividade, das 8 da manhã até às 17 horas. E o objetivo do nosso encontro é justamente promover esse acesso ao conhecimento e a todas as expressões artísticas. A gente vai ter uma vasta programação, desde palestras, oficinas, feira de livros, exposição de artes, de artistas de panos, vamos ter gastronomia, vamos ter lançamentos de livros. Então vai envolver artesanato, paisagismo, rodas de conversa. Então é uma vasta programação. O dia todo, domingo aí, programação para toda a família, como a gente falou. Cultura, muita diversão para a família lá no Centro de Criatividade, conhecimento também. E tudo que for arrecadado, viu, Tamires, durante o Encontro Cultural vai ser revertido aí para o Lar Mãe Tereza, Casa de Sossego, Vó Tereza. Não é Mãe Tereza, Vó Tereza. Já estou trocando os nomes aqui. É sexta-feira, né, Tamires? E quem fala sobre esse lar que está sendo construída, a casa, Vó Tereza, que está sendo construída, é o Fábio Dantas. Que instituição é essa? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Essa instituição está sendo construída lá na zona de expansão de Aracaju, Rubal, e vai abrigar crianças e adolescentes com paralisia cerebral e idosos em vulnerabilidade. Esse trabalho já é desenvolvido nas comunidades e nós estamos construindo justamente um local físico para que eles possam ter esse acesso diariamente dos tratamentos com diversos profissionais da área de saúde, de nutrição, fisioterapia, enfim, todos os profissionais que vão atuar nesse local físico. E todo esse evento aí vai ser revertido para a Casa de Sossego com entrada de R$ 5,00 ou um quilo de alimento também para os projetos. Bom, então, R$ 5,00, um quilo de alimento imperdível, né? Diversão aí para toda a família, cultura, lá no Centro de Criatividade, no domingo, a partir das 8 horas da manhã. Você participa, tem um dia diferente e ainda ajuda aí na construção da Casa de Sossego Vó Tereza. Para não errar mais o nome, Tamires. Tchau, tchau, tchau.